O que que eu acho do José Lino? Nos últimos tempos, no YouTube moçambicano já não se fala em mais nada, senão um dos youtubers do momento que se chama José Lino. Em primeiro lugar, essa é a minha opinião, é o que eu penso, é o que eu acho do José Lino. Se você não gosta de ouvir opiniões de ninguém, inscreva-se aí no canal. É impossível crescer da noite para o dia como aconteceu com o José Lino ou como está acontecendo com o José Lino? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha 2 mil inscritos, agora estou com 33 mil inscritos. E do nada, em 4 dias, eu já estava a bater nos 33 mil inscritos. Eu achava que iria chegar nos 5 mil inscritos até em dezembro, o que não aconteceu. Fui tirado dos 2 mil para 33 mil inscritos. Então, não é impossível. Para o proprietário do canal, é uma coisa que dá gosto de se ver, quando você vê que o seu trabalho está sendo apreciado, o seu trabalho é muito bom e os comentários, então, nem digo. Você nem dorme olhando os comentários. Eu, em particular, quando começou a subir os inscritos dos 2 mil para 30 e tal mil inscritos, eu nem dormi. Eu respondi todos os comentários, do primeiro até o último comentário, eu a responder. Naquele dia, eu só dormi 2 horas da madrugada e depois fui acordar às 5 e continuei a responder comentários. Cara, era uma média de 10 mil comentários. E eu consegui todos, nem deixei nenhum comentário sem ser respondido. Então, eu acho normal, né? Mas vamos lá falar sobre esse carro. Deixa aí sua inscrição e alguém comentou aqui no canal para que eu fizesse um vídeo falando sobre o José Lino, um dos fenômenos atual do youtuber moçamicano. Eu sou moçamicano, José Lino é moçamicano, só que não estamos na mesma província, não estamos na mesma cidade. Ele está bem distante, muito distante da cidade dele para a minha cidade. E acabou quebrando o YouTube. Quebrou o algoritmo do YouTube. Cara, é sensacional, né? E ele começou com um vídeo e bombou. O primeiro vídeo dele foi falando sobre ratos. Coisa que eu também já gravei, já mostrei sobre esses ratos. Mas o cara saiu mesmo bombando. É, é estranho, né? Eu acho também. Olá, meu nome é Jackson e seja bem-vindo ao canal do Jackson África Sem Tabus. Olha, eu estou no centro. Aí! Aí, moçamano. Então, eu estou no centro de Moçambique e ele está na cidade que se chama Chimoio. Boa tarde, tudo bom? Então, vocês já viram vários vídeos do cara, ele falando sobre a cidade dele. Ele grava vídeos muito naturais, ele é um jovem exemplar, ele comunica muito bem e ele edita muito bem os vídeos dele. Por isso que eu acho super sensacional acerca do cara. Aborda muito bem os assuntos e ele detalha muito bem os tais assuntos. E isso é muito bom. Boa tarde. Olha, desculpem pessoal, estar sempre a cumprimentar as pessoas, mas aqui em Moçambique é mesmo assim. Você tem que passar num lugar, você tem que cumprimentar. E eu estou saindo, vou gravar um vídeo num lugar. Por isso, acabei saindo já com o meu material aqui de gravação de vídeo. Eu sempre disse aqui no YouTube, aqui nesse canal, que nós todos podemos gravar vídeos diferenciados. Nós, os moçambicanos, nós, os outros youtubers, poderíamos aprender muito bem com o cara. Eu acho. O sucesso dele não pode ser uma coisa que vai incomodar alguém. Por exemplo, a mim, não pode incomodar. Assim como qualquer um dos youtubers, Moçambique não pode sair. Boa tarde. Não pode sair incomodado. O canal dele é muito novo. Ele começou, acho que em junho, a gravar vídeos. E hoje já conta com mais de cento e tal mil inscritos. Isso, cara, é de louvar. É uma vitória. Não são todos que têm essa oportunidade. Eu, por exemplo, já tive a minha oportunidade. O sucesso dele não pode incomodar a nós. Nós não podemos ir no canal dele e acharmos que, poxa, mano, ele conseguiu como? E a gente querer denigrir a imagem dele, como muitos podem vir a fazer. Como muitos fizeram com o Juma, com vários outros youtubers moçambicanos. Eu acho que nós poderíamos aprender cada vez mais com o cara. E eu, em particular, sou muito mais, muito grato a isso. Por isso que eu sempre digo que o José Lino é um dos caras do momento. É um dos caras que a gente poderia muito bem aprender com ele. E a cada dia fazermos com que... Então, a cada dia nós aprendermos cada vez mais com o cara, com aquilo que ele traz nos seus vídeos. Nós vermos o que dá para melhorar. Nós deveríamos revisar os... Boa tarde. Então, poxa, mano, onde eu estou a passar, vejam só. É aqui onde eu vou passar. E, caramba... Uma dica muito importante para muitos youtubers em Moçambique. Nós podemos ir nos comentários dele, vermos o que muitos brasileiros querem saber sobre Moçambique. E, sendo assim, já seria muito fácil a gente poder gravar vídeos. E ele ainda não gravou. Porque eu acredito, imagina lá, 2 mil inscritos, cada um querendo uma coisa nova. Querendo uma curiosidade nova. Então, nós podemos muito bem sair, gravar vídeo com um conteúdo inovador e entregarmos. Então, para mim, eu quero muito parabenizar ao José Lino pelo sucesso, né? Se você vai assistir esse vídeo, olha, eu te desejo muito mais sucesso. Porque essa vitória não é só dele, não é só do José Lino. A vitória, mesmo que ele tenha um milhão de inscritos, não são só dele. São nossos inscritos. Nós é que devemos sempre dar forças a ele, darmos apoio a ele. Nós, como irmãos dele. Nós somos os mais pequenos, é lógico. Mas nós devemos... Ele precisa do nosso apoio. Ele precisa que nós, os outros, youtubers moçambicanos, pequenos que somos... Ei, eu sou pequeno, né? 33 mil inscritos. Sou pequeno ainda. Considerado com ele. Então, nós podemos muito bem fazer com que ele seja um cara muito criativo. Que ele seja um cara à vontade. Porque, cara, você fazer vídeo, fazer vídeo para o YouTube não é uma coisa fácil. Não é uma tarefa fácil, como muitas pessoas pensam. Vamos aprender a aplaudir o sucesso de cada um. Só assim, só assim, eu acredito muito bem que nós podemos crescer cada vez mais. Boa tarde. José Lino é o fenômeno do momento. Se eu acho ele ruim, eu acho que não. Não acho nada ruim nele. Ele é um cara fenomenal. Por isso, se você veio nesse vídeo achando que eu ia falar tão mal do cara, eu não acho. Porque eu não vejo nada de ruim nele. E eu sempre disse a todos os criadores de conteúdos em Moçambique que, olha, todos nós podemos crescer. Todos nós podemos fazer sucesso. Vamos criar nossos conteúdos. Vamos ajudar um ao outro. E o que eu aprendi com o YouTube nesse tempo de estrada é que não se pode desprezar quem é pequeno. Assim como ninguém caminha só. É preciso que cada um dê a mão ao outro para que possam subir juntos. Se um cai, o outro levanta. Vou gravar um vídeo. Por isso, se tu és novo por aqui, olha, se inscreva. Para você ver vários vídeos. Porque tá a vir muitos vídeos. Claro. São vídeos de Moçambique. Feitos em Moçambique. É. Por isso. Eu apoio o José Lino. Que ele possa vencer. Que ele possa ter... Que o canal dele tenha mais de um milhão, dois milhões de inscritos. Para mim, eu estou muitíssimo feliz com o cara. Que ele tenha mais sucesso. Porque eu sei que o sucesso não é só dele. É nosso. Nós todos saímos a ganhar. Onde um moçambicano é conhecido como José Lino. Então, fiquei sabendo que onde tem um moçambicano vai ter dois, três, quatro ou cinco. Por isso, eu digo. Vamos apoiar o nosso irmão, o nosso amigo José Lino. Se você é novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho de notificações e... É o Jackson. Se inscreva. África sem tabus. Pessoal, inscreve no canal de Jackson. África sem tabus.